Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo trago uma ideia fácil utilizando materiais reciclados. É uma luminária com pote de vidro e tampinhas. Tudo reciclado, você vai gastar pouquíssimos materiais, vai decorar a sua casa, pode também colocar em eventos que você vai realizar aí, ou também vender e ganhar um dinheirinho extra. Então, já vai deixando o like, compartilhando com as amigas. Em breve vou trazer mais ideias com materiais reciclados e produtos da Tecbond. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!